Queridos participantes do 27º workshop, eu sou Elvia Alvim Brito e estarei falando com vocês sobre o papel da coordenação pedagógica na abordagem educacional por princípios. Se temos um método novo, uma filosofia nova, um currículo novo, qual deve ser o posicionamento do coordenador? Falaremos também sobre a agenda da coordenação pedagógica. Vem estar conosco, estou te aguardando.